E você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Batedores de açaí passam por qualificação para dar mais qualidade ao produto. A pesquisa revela que mais da metade da população das capitais está acima do peso. Conheça um projeto que leva esporte a pessoas com deficiência. Indígenas se reúnem em Belém para falar das comemorações pelo Dia do Índio. Veja o que funciona na capital paraense durante o feriado de Tiradentes. E conheça a trajetória centenária do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Hoje é segunda-feira, 20 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias desta semana falando do alimento mais consumido pelos paraenses, o açaí. Para dar mais qualidade ao produto, a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura, promove uma qualificação para os batedores de açaí. Em Belém, existem 6 mil pontos de açaí, que vendem diariamente vários litros para a população paraense. Para que o produto fique com mais qualidade, a CEDAP, em parceria com a SAGRE, realiza um programa para qualificar os batedores de açaí. O PECA é o Programa Estadual de Qualidade do Açaí, que tem por objetivo cadastrar os batedores de açaí e capacitá-lo para que tenha as boas práticas do açaí. Essas práticas consistem de tripse lavagem, branqueador, depois vai para o resfriador, há um choque térmico e, por último, vai para o despoupamento. O Programa Estadual de Qualidade de Açaí já qualificou 1.200 batedores e cerca de 800 estão em adequação avançada. A ideia do programa é conscientizar todos os pontos de açaí para ter um produto de qualidade. Este batedor aderiu ao curso para dar melhor qualidade ao seu produto. Ele explica por que escolheu se qualificar. O nosso açaí é um produto muito nutritivo, mas, ao mesmo tempo, ele era muito cheio de bactérias, era um produto muito fácil de azedar, muito frágil. Então, com esse processo agora, ele se torna um alimento seguro para a nossa população e evita a doença de chagas, que é o principal problema do nosso açaí no momento. Entre as orientações que os batedores de açaí recebem, está a técnica do branqueamento. Ela é fundamental no processo, pois reduz a carga microbiana. O processo de branqueamento é o seguinte, você esquenta uma água a 80 graus, né, 80 graus Celsius, e você mergulha o fruto por 10 segundos nessa água, num cesto vazado, depois você joga numa água fria. Aí você elimina a samonela, você diminui os polifones fecais, e o tripoma soma cruze também elimina, que são os três perigos maiores do açaí. Seu José também conta que após a qualificação, sua renda aumentou, pois passa a confiança do produto para a população. Falta muita informação para a nossa população, para a nossa população e para os nossos colegas batedores, porque tem muita resistência, tem muito batedor de açaí que é resistente, porque o bata-açaí há 30 anos, antigamente não acontecia isso. Então, tem que ter mais informação, tanto para a população, como para os batedores de açaí, para eles virem se qualificar. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, para a gente ganhar esse selo de qualidade aqui, para poder a gente dar algum produto de qualidade. E agora nós vamos falar de outro alimento muito consumido no Pará. 38 espécies de peixe apresentaram alta no preço, segundo o Diese. Mesmo com o decreto que proibiu a saída do pescado do Estado durante a Semana Santa, houve reajuste no valor do quilo. A queda no preço do peixe no mês passado não influenciou no aumento do valor esse mês. Apesar da lei que proibiu o pescado de sair do Estado, 38 tipos mais consumidos apresentaram alta no preço. O reajuste foi acima da inflação, chegando a quase 5%, só no primeiro trimestre deste ano. Os peixes que mais se destacaram foram o cação, com alta de 20%, e o Camorim, com quase 36% no aumento no valor do preço. E falando em alimentação, empresários e funcionários em greve de supermercados de Belém e Ananindeua estão reunidos na sede do Ministério Público do Trabalho para discutir as reivindicações da categoria e tentar por fim ir à greve. Em vários estabelecimentos, os empregados suspenderam as atividades e durante o fim de semana, muitos locais ficaram fechados. Os trabalhadores estão em greve desde o dia 16 e pedem aumento de 20% no salário, ticket de alimentação de R$ 300,00 e redução de jornada de trabalho para 40 horas semanais. Nosso assunto agora é saúde. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde trouxe um dado preocupante. revelou que em Belém, mais da metade da população está acima do peso. Segundo o novo levantamento, divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, a capital paraense tem 54% da sua população adulta acima do peso. É o maior registro desde 2006, quando se iniciou esse tipo de pesquisa. O principal vilão para o aumento de peso continua sendo o hábito alimentar pouco saudável. A pesquisa revela ainda que 16% dos entrevistados assumem tomar refrigerante 5 ou mais dias por semana. Mais de 26% consomem carne com excesso de gordura. Apenas 45% ingerem feijão durante os dias da semana e 22% estão com colesterol alto. Outras cidades que compõem o ranking de população acima do peso são as cidades de Manaus, no Amazonas, Porto Velho, em Roraima e Fortaleza, no Ceará. Em Macapá, os dados do Ministério da Saúde também revelam que metade dos adultos está acima do peso. A capital registrou excesso de peso em 52% da população. O índice de pessoas acima do peso em Macapá, no Amapá, alcançou mais de 52%. A pesquisa também revela que 18% da população de Macapá, acima dos 18 anos, está com colesterol alto e que 19% da população é obesa. Apesar de Macapá estar entre as cidades com população acima do peso, a cidade ficou entre as 10 primeiras na prática de exercícios físicos. 39% dos adultos disseram fazer atividade no tempo livre. Agora um alerta aos motoristas. Hoje e amanhã haverá interdição em algumas vias dos bairros do Marco e cremação para o serviço de manutenção preventiva de árvores. O trabalho ocorre até o início da tarde, nos dois dias. A ação é para retirar ervas de passarinho, além da poda de árvores. Para a segurança dos moradores do local, a rede de energia é desligada nos trechos de podagem. E falando em trânsito em Altamira, psicólogos têm encontrado pacientes que precisam ser afastados do trânsito por conta do estresse na direção. Correria, imprudência e até mesmo a lentidão de alguns condutores tem sido motivo para motoristas procurarem ajuda de profissionais. Sair de casa para o trabalho hoje em dia conduzindo o veículo não tem sido uma tarefa tão fácil em Altamira. O cotidiano da cidade mudou nesses últimos três anos e com essas mudanças veio também o estresse do trânsito, que tem deixado muita gente doente. Segundo a psicóloga, o estresse no trânsito pode levar a brigas, discussões e até mesmo provocar acidentes e mortes. No centro da cidade, a movimentação é intensa. São carros, motos e pedestres indo e vindo, abarrotando as ruas apertadas que não permite que o trânsito flui sem irritar as pessoas. Outra causa que tem irritado os motoristas são os buracos, motivos de estresse e também de acidentes. Olha, se não bastasse o trânsito hoje, o pessoal ser muito impludente, você vai desviar de um buraco e você acaba machucando uma pessoa, né? Eu acho que hoje os buracos estão demais. E às vezes até vem um motociclista e você não pode desviar? É, às vezes a pessoa freia na sua frente para não bater no buraco, aí você vem e acaba batendo atrás dele, porque você não espera a pessoa frear tão rápido. Aí quem vem atrás acaba prejudicando o trânsito. Em Altamira, há casos de pacientes em tratamento que precisaram se afastar da direção do carro ou da moto por causa do estresse desenvolvido no trânsito. Cirlei também reclama da impaciência com a falta de sinalização e com a falta de estacionamento nas ruas, principalmente no centro. Falta de lugares para estacionar, sinalizações, enfim, tudo. Altamira hoje está um caos, né? Uma dificuldade para você também encontrar um local para estacionar aqui o seu carro. Também isso é estressante? Com certeza, muito estressante. Trânsito, como em qualquer outra área da vida da gente, é uma área social. Nós convivemos com pessoas, nós lidamos com seres humanos e se eu estou passando por uma situação desagradável, estou passando por uma situação, uma dificuldade, conflitos, problemas pessoais, problemas financeiros, se eu estou passando por alguma situação que me aborrece, que me entristece, isso tudo me estressa. E eu com certeza vou mostrar isso no meu trânsito, no trânsito também. É, e não está fácil o dia a dia no trânsito desse jeito. Como fica os ânimos de quem precisa estar na rua no dia a dia guiando ou dirigindo veículos? Ultimamente a Altamira está em uma situação precária, né? Essas duas coisas. Te deixa irritado? Um pouco. A imprudência da maioria dos motoristas, principalmente os motoqueiros. Isso te deixa? Estressante. O nervosismo também gera outros fatores prejudiciais à saúde e até mesmo à segurança dos usuários do trânsito. A psicóloga orienta que se o condutor não estiver preparado mentalmente, é melhor não encarar o trânsito. E eu com certeza vou mostrar isso no meu trânsito, no trânsito também. Aí vou estar impaciente, né? Quando as pessoas estão impacientes, nervosas, quando as pessoas se frustram e às vezes agem com violência. Pode acontecer várias situações desagradáveis. Eu posso provocar um acidente. Eu posso também, além do acidente com outro carro, eu posso também brigar no trânsito. Eu posso perseguir alguém no trânsito para machucar. Então tudo isso é consequência de um estado emocional. A pessoa não está passando uma situação agradável. E aí qualquer coisa que acontece, a pessoa realmente já demonstra isso numa situação de estresse no trânsito. E ainda sobre trânsito no Maranhão, motoristas que estiverem com a Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir com 30 dias para o vencimento, receberão pelos Correios um alerta para a renovação. A medida foi tomada pelo Detran do Maranhão para evitar desconfortos aos motoristas e para lembrar de fazer a revalidação da Carteira Nacional de Habilitação. A previsão é que mais de 53 mil condutores terão que renovar a carteira nos períodos de maio a dezembro deste ano. A condução de automóveis com a Carteira Nacional vencida é uma infração grave e pode gerar sete pontos na habilitação e multa de quase R$ 192. No estado do Acre, no município de Cruzeiro do Sul, na rua Getúlio Vargas, no bairro Remanso, os moradores plantaram bananeiras na rua e também usaram caixas de lixo para evitar a passagem de veículos. O protesto foi contra os buracos na via que, segundo eles, há dois anos não oferece condições adequadas de trafegabilidade. Estudantes precisam enfrentar quase 200 metros de lama para atravessar a rua. A Secretaria de Obras do município explicou que a obra de um canal fez com que a rua ficasse em condições intrafegáveis e garantiu que, após a recuperação de outra avenida, irão trabalhar neste trecho da rua Getúlio Vargas. A prática de esportes é um grande aliado da iloinclusão social de pessoas com deficiência. O projeto Esgrima para Deficientes, realizado no Salão Anexo da Paróquia de São José de Quiluz, no bairro de Canudos, ajuda essas pessoas a terem uma vida melhor. A esgrima é um esporte que requer concentração, força e foco para atingir o adversário. Com o objetivo de fazer a inclusão social e trazer benefícios à saúde, este projeto ensina para cadeirantes a prática da esgrima. O esgrima em cadeira de rodas teve a sua primeira apresentação no ano de 1953. Hoje é um dos esportes mais prestigiados nos Jogos Olímpicos. Aqui em Belém, a prática ainda não é constante, porém este projeto tem o objetivo de superar essas dificuldades. O projeto partiu da paixão pelo esporte e da paixão principalmente pelo esporte paralímpico. Já existe o projeto em outras modalidades com os atletas deficientes, já tem um acompanhamento com o paralisado cerebral e a esgrima veio somar, veio ser mais um esporte trabalhado. Na esgrima não participam só cadeirantes, mas qualquer pessoa que tenha algum tipo de deficiência. A única coisa que vai diferenciar é na competição, que cada deficiência é uma categoria. Este atleta não é cadeirante, mas tem problema auditivo e mesmo assim participa dos treinos. Ele conta que até já competiu fora do estado. Depois de dois anos, aí eu fui para Brasília, me chamaram para lá para poder treinar com a equipe do Colégio Militar, que era a Ars da Norte e eu fiquei cinco anos. Até hoje eu estou treinando, já participei várias vezes no campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Copa 2, Copa 3 e até o Copa Brasileiro. Eu fiquei no quarto lugar, não é fácil. Hoje eu estou aqui desde 17 anos, é a paixão pela minha esgrima. Eu sou o único atleta do Pará de esgrima e não tem qualquer esgrima por aí, mas é o único daqui da esgrima de cadeirante. O esporte não é fácil. Eu mesma tentei e não tive sucesso. Mas quem pratica há certo tempo, tira o esporte de letra. Guarda, pronto, combate. Gol! Olha, o que me motivou a fazer a esgrima é a questão do bem-estar, né? Depois que eu passei a praticar a esgrima em cadeira de roda, eu me senti bem melhor fisicamente, mentalmente. Meu ônibus melhorou mais, meu condicionamento físico também melhorou muito. E a paixão também pelo esporte, né? Eu comecei a bascar em cadeira de roda, depois de bascar em cadeira de roda passei por outras modalidades, estou no boxe em cadeira de roda, mas a esgrima é a minha paixão. Para os professores que dedicam seu tempo nos treinos, o projeto é gratificante. Para mim como profissional é um aprendizado, é um esporte que eu não tinha contato, nunca tive contato. Veio através do professor Valdir, que começou a treiná-los, o professor Valdir começou a treiná-los e me convidou para auxiliá-los. Então para mim é um ganho como profissional e como pessoa. A superação deles a cada dia de treino, a cada deslocamento deles, o treinamento deles, tudo é uma superação. E você acompanha ainda nesta edição Indígenas se reúnem em Belém para falar das condições, aliás, das comemorações pelo Dia do Índio. Veja o que funciona na capital paraense durante o feriado de Tiradentes e conheça a trajetória centenária do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre as comemorações pelo Dia do Índio. Neste domingo, 19 de abril, foi comemorado o Dia Nacional do Índio, um momento oportuno para refletirmos a atual conjuntura em que vivem os povos tradicionais, seus desafios e perspectivas para o futuro. Aqui em Belém, os indígenas que vivem na área metropolitana se reuniram no Vero Rio. Uma manhã de troca de experiências. Indígenas de várias etnias mostraram ao público um pouco de sua cultura, ritos e costumes. A reunião da Associação dos Indígenas da Área Metropolitana de Belém na Oca do Vero Rio celebrou o Dia do Índio. Além das danças típicas e cantorias, uma palestra explorou a relação dos indígenas que vivem em áreas demarcadas com aqueles que enfrentam os desafios da vida urbana. A conversa foi ministrada por Márcia Tambeba, que utiliza a das raízes para representar o seu povo. Eu represento o meu povo através da música, através das palestras que eu dou, falando como o meu povo conseguiu resistir a tanto processo de dizimação, ao processo de escravidão, enfim, a todos os elementos de entraves, que eu chamo de entraves, que atrapalharam e atrapalham ainda hoje essa cultura que é tão bonita e tão rica. Este processo de integração fez parte da vida de Emílio Munduruku. Ainda criança, o índio foi viver no meio urbano. Eu fui doado com uma família que morava em Estatarém, depois viemos morar aqui para Belém. Criança ainda. E eu cresci aqui em Belém, casei com uma branca, que ela não é índia, mas eu quero muito bem, ela me quer muito bem também. Eu tenho muito honra porque eu servi o Exército, eu servi também, terminei minha carreira na Polícia Militar, sou o segundo sargento da PM hoje, da Reserva. Em pensamento, sempre, nunca deixei de me dedicar em defesa do meu povo, Mundurukuji. A Associação dos Indígenas da Área Metropolitana de Belém estima que mais de 20 mil estejam vivendo na cidade de Belém de forma oculta, sem a identificação ou registro de sua etnia. Contudo, mesmo distante da aldeia, trazem a preocupação com seu povo. E a principal preocupação geral da população dos indígenas no Brasil tem sido a questão dessa garantia dos seus direitos, garantia de ter a sua terra, a preservação do meio ambiente, do território, dos rios, a garantia da sua sobrevivência. Para interagir com o público, os indígenas fizeram pinturas corporais e mostraram os adereços culturais. Em Tupi, a professora Márcia Tambeba, que também é escritora e cantora, recitou o poema Sabedoria Indígena. Amazônia, Reru Iriqui, Supi Amazônia, Amazônia, Reru Iriqui, Supi Amazônia, Cauá Mirindá, Cauá Mirindá, Cauá Mirindá, Cauá Mirindá. E neste Dia do Índio, eles fazem questão de deixar uma mensagem que vai além das homenagens. Dia do Índio, né, ele se tornou apenas um dia para se comemorar, para se pensar, né, a respeito da população dos indígenas, de uma forma bastante folclórica. Mas, na verdade, isso não é isso que nos identifica. Então, o Dia do Índio, ele não é só um dia. Ele deveria ser todos os dias, deveria ser pensado a memória dos povos indígenas, do Pará, do Brasil, né, também do mundo, deve ser pensado todos os dias. Essa é a mensagem que eu tenho. A forte chuva que atingiu a capital paraense na tarde deste domingo deixou diversas ruas alagadas. O canal da Rua dos Timbiras, que passa por obras e está localizado no bairro dos Jurunas, transbordou e, para trafegar, pedestres e motociclistas precisaram se arriscar em meio à água. Outro ponto de alagamento foi registrado no bairro de Batista Campos, na Rua dos Pariquis, com a Rua dos Tupinambás, e também na Avenida Conselheiro Furtado, próximo à Avenida Roberto Camilier. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que a intensidade das chuvas comecem a diminuir nos próximos dias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Santa Maria do Pará, o dia deverá permanecer encoberto e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 28. Em São Luís, no Maranhão, a terça-feira será encoberta com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. A temperatura mínima oscila em 25 e a máxima 28 graus. E em Sinop, no estado do Mato Grosso, a previsão é de que o tempo se mantenha encoberto durante boa parte do dia, com possibilidade de chuva durante a noite. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 32 graus. Amanhã, por conta do feriado da Inconfidência Mineira, vários órgãos tiveram o horário de funcionamento alterado, inclusive o comércio. Vamos ver agora o que funciona neste feriado. As agências bancárias estarão fechadas e reabrem somente na quarta-feira. Os supermercados de Belém, Ananindeua, irão funcionar das 8 da manhã às 14 horas. O shopping, localizado na BR-316, terá funcionamento apenas na praça de alimentação, cinemas e parque de diversões, que funcionarão do meio-dia às 10 da noite. O shopping, localizado na Avenida Augusto Montenegro, estará com a praça de alimentação aberta ao público das 11 da manhã até às 22 horas. As lojas estarão abertas das 14 às 20 horas. O shopping, que fica localizado no centro da capital, estará com a praça de alimentação e a área de lazer aberta do meio-dia às 22 horas. As lojas ficarão abertas das 14 às 20 horas. Para quem ficar na capital e buscar um espaço de lazer, o espaço São José Liberto, onde funciona o Polo Joalheiro, o Museu de Gemas do Pará e a Casa do Artesão, estará aberto das 10 da manhã às 18 horas. A estação das Docas abre amanhã, das 10 à meia-noite. E o Bosque Rodrigues Alves funcionará de 8 da manhã às 17 horas. E amanhã o Hemopa terá o expediente facultado. No entanto, o atendimento transfusional permanecerá em funcionamento 24 horas. O Hemocentro enfrenta ainda uma redução de aproximadamente 50% no comparecimento de doadores. A insuficiência de 50% no estoque de sangue do Hemopa pode prejudicar o atendimento transfusional de urgência e emergência na rede hospitalar. A fundação necessita, com urgência, principalmente dos tipos sanguíneos negativos. Segundo o Hemopa, as intensas chuvas dificultam as pessoas de fazerem a doação, por estar suspeitas de casos de viroses, o que também impede temporariamente a doação. Podem doar pessoas com boa saúde e idade entre 18 e 69 anos. Menor de 18 anos pode realizar a doação com autorização dos pais ou responsáveis. E o Hemopa fica localizado na Travessa Padre Eutíquio, aqui em Belém. As coletas de sangue serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, e aos sábados, das 8h às 17h. Há também uma estação de coleta no Pórtico Metrópole, na BR-316, com atendimento diário no mesmo horário. Mais informações pelo Aloemopa, o número 0800-280-8118. E voltando a falar sobre o feriado de Tiradentes, com a intensa saída rumo aos balneários do Pará, a segurança foi reforçada nas rodovias de acesso aos municípios da região nordeste do Pará, bem como nas praias. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, a Operação Tiradentes começou na última sexta-feira. E cerca de 40 entidades estão colaborando nas delegacias dos municípios de Bragança, Salinópolis, Marapanim, Marudá, além dos distritos de Mosqueiro e Oteiro. O Detran também começou a fiscalização nas principais vias que dão acesso ao interior do estado. A operação nas estradas irá cobrir os municípios de Marapanim, Salinópolis, Souri, Salvaterra, Santa Bárbara do Pará, Belém e Bragança, além dos distritos de Mosqueiro e Oteiro, e das 49 localidades onde estão as cinco inscrições regionais de trânsito. Lembrando que esta operação vai até quarta-feira, dia 22, às 6 horas da manhã. Tamela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. E agora uma notícia para os servidores públicos do Oeste do Pará. Iniciou hoje em Santarém as inscrições para a 14ª, aliás, o 14º Festival de Música do Servidor Público do Estado do Pará, o Servifest. O evento é organizado pela Escola de Governo do Estado do Pará, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Podem participar servidores públicos estaduais e municipais, ativos e inativos, efetivos, estáveis, temporários e comissionados, vinculados à administração direta e indireta do governo estadual. A música deve ser inédita e original, que nunca foi premiada em outros festivais. Os interessados podem procurar a recepção da Casa da Cultura, de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas. Olá, meus amigos da TV Nazaré. A minha dica de leitura de hoje vai para o romance O Folhetim das Sanches, de João Bosco Maia. Uma mulher já centenária resolve narrar as suas desventuras do passado. Uma história de imigração que trata com muita poeticidade e extrema habilidade narrativa este passado. Eu recomendo a vocês, portanto, este romance, que é da contemporânea literatura feita no Pará. E agora mais uma dica cultural. O recital Renascimento Barroco será apresentado na próxima quinta-feira, dia 23, às 19h30, no palco do Museu do Estado do Pará, aqui em Belém. O músico Guaraci Portugal fará passagens pelo repertório brasileiro contemporâneo específico para o violão. A programação faz parte da segunda edição do projeto Bravíssimo e conta com a participação de violões e canto lírico. O recital tem entrada franca. E outra opção cultural é conhecer o centenário Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Ao longo de sua história, de 115 anos, o Instituto viveu três fases importantes e atualmente está na quarta fase. Fundado pela primeira vez em 3 de maio de 1900, sob a denominação de Instituto Histórico Geográfico e Etnográfico do Pará, o Instituto possui grande acervo que serve de base para pesquisas aqui no Estado. São objetos históricos, textos, documentos, um acervo grande que guarda em si muito conhecimento. Mas a história não começa pelo que tem dentro do Instituto, mas sim pelo prédio inteiro. Aqui era uma residência, casa de Domingos Antônio Raiol, o barão de Guajará. O registro imobiliário começa em 1837, pertencia à família Xermon. Nesse momento, Antônio Raiol casa com uma das moças dessa família, que é Maria Vitória Pereira Xermon, que passa a ser a baronesa do Guajará, porque ele tinha esse título, Antônio Raiol. E nesse momento, então, começa essa ligação entre este prédio e a sua comprovação existencial, com registro em cartório. Entretanto, observa-se que este prédio, ele é oriundo do século XVIII, ou seja, já em 1700, ele já existia. Quando nós chegamos no início do século XIX, nós temos um prédio neoclássico. Esta área, por exemplo, que nós temos aqui, que é um átrio, ele era uma cavalariça. Tínhamos uma entrada pela praça Frei Caetano Brandão, que dava acesso a essa cavalariça. Aqui embaixo, em todas essas ocupações, essas salas que você vê no nosso entorno, eram os quartos dos escravos. O solar chega ao final do século XIX, ocupado pelo Barão de Guajará, e é exatamente nesse momento, dia 3 de maio de 1900, que surge o Instituto Histórico Geográfico. Quando a residência se transformou no Instituto Histórico Geográfico e Etnográfico do Pará, ele passou por três fases. Começou como produtor de conhecimento e hoje é guardião de toda essa produção. Hoje eu diria que ele, ao longo desse primeiro tempo, além da produção do conhecimento, reuniu-se aqui uma grande documentação e outros acervos que ficaram aqui, guardados, resguardados. Então hoje ele é um centro dessa memória. Memória do quê? Do arquivo, de códices, de gravuras, de fotografias, de imobiliário. Hoje o Instituto, a principal finalidade social dele hoje é ser um campo de apoio à pesquisa e de centro que guarda essa memória da sociedade dessa época. Dentro dessas paredes há uma riqueza de conhecimentos históricos e geográficos. O acervo é denso, data dos anos de 1700 e serve de base para muitas pesquisas. Começamos a atender pesquisadores, sobretudo de pós-graduação, mestrado e doutorado, que vêm em busca dessa documentação aqui, que é um pesquisador isolado, digamos assim, que pode ser atendido. Então esse nós já começamos a atender. Também acho importante dizer que nós já começamos a ser procurados por órgãos, como por exemplo a CODEM, porque a CODEM tem um trabalho sobre as áreas de limitação, áreas urbanas, conhecimento das áreas urbanas e das áreas que são limítrofes daqui do Pará. E aqui eles interessados no jurídico e nós no histórico. A missão que o Instituto divulga é promover o estudo, estimular o desenvolvimento e fazer a difusão dos conhecimentos da história e da geografia em todos os seus ramos, em todas as suas aplicações à vida social, política e econômica no Brasil. Daí a importância de conhecê-lo e mantê-lo. É um espaço que guarda, sobretudo, essa memória, enquanto instituição cultural. E o prédio, acho que é uma outra questão, porque o prédio, este solar que nós estamos aqui, ele caracteriza muito bem o século XIX. Aqui, por exemplo, é uma residência típica de uma família patriarcal, urbana, abastada do século XIX. Então, o nosso sonho é esse prédio assim ser apresentado em algum momento ao público, para que o público veja como vivia uma família rica daquele período. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!